Fala, Techers! Será que o Joomla ainda é um gerenciador de conteúdo relevante em 2020? Será que ainda vale a pena criar sites e até mesmo lojas virtuais e redes sociais utilizando o Joomla? Vem comigo agora, que a gente vai discutir isso neste TechCast. Esse é o site oficial do Joomla, onde você encontra o gerenciador de conteúdo prontinho para download. Ele é de código aberto, ele foi construído em PHP, utiliza o MySQL para o banco de dados e nos últimos anos ele parece que perdeu um pouco da relevância, porque você escuta muito pouco sobre ele no mercado, mas na verdade ele ainda continua assim muito utilizado. Lógico que o WordPress chegou e acabou atropelando todos os outros gerenciadores de conteúdos, todos os outros CMSs, mas o Joomla é um daqueles que vieram antes do WP, pelo menos ele fazia mais sucesso do que o WP no início, e hoje ele está já na versão 3.9 e tem muita coisa chegando para ele esse ano ainda. Lógico que com essa coisa aí do coronavírus, da quarentena, do Covid-19, pode ser que o cronograma deles atrase, mas o Joomla tem muita coisa interessante que deve surgir nos próximos meses. E eu vou mostrar esse também, esse roadmap de lançamentos que eles estão planejando. Mas para quem não conhece, o Joomla é um gerenciador de conteúdo igualzinho o WordPress, Lógico que ele tem algumas características diferentes do WP, o WP lá no início foi criado para ser uma plataforma de blogs, depois ele foi evoluindo e hoje você utiliza o WordPress para qualquer coisa. No caso do Joomla, lá no início ele foi construído, ele foi pensado para ser um gerenciador de conteúdo para criação de sites e portais de conteúdo, de portais de notícias, tipo um wall. Você ia criar um wall lá atrás, você não precisava, você não teria que usar o WP, você usaria o Joomla. Então é para isso que ele surgiu lá atrás. Então, com o tempo ele foi evoluindo, hoje você consegue criar lojas virtuais, redes sociais, portais iguais ao wall. Você pode criar praticamente qualquer tipo de coisa dentro do Joomla. O 0, um pessoal acabou estranhando quando veio do 1.9 para o 2.0 e por isso ele deu uma balançada. Mas ele tem ainda uma comunidade muito grande. Então você ainda encontra muito conteúdo para o Joomla. E assim como no WordPress, você pode instalar no Joomla também plugins, complementos, módulos. Você consegue ter o core ali para criar um site, para criar um portal de conteúdo, de notícia. Mas tem também como implementar recursos extras. Aí você pode pôr também um blog dentro do Joomla. Você pode colocar um plugin, um componente de loja virtual ou também um outro de rede social. O que você imaginar dá para fazer no Joomla. Inclusive agora, não agora, mas eles têm também uma versão chamada Joomla Framework. Que a ideia é que você tenha o core ali do sistema. Que você tenha a parte central, toda a inteligência do sistema. E você possa criar o que você quiser. Tendo já uma base pronta com o Joomla ali, com o PHP, com o MySQL. E já podendo só ligar e implementar só as funcionalidades que você quiser. Sem precisar utilizar o CMS, propriamente dito. Então isso também é bem legal. Aqui no site oficial, você vai encontrar, além do download, como eu falei, informações de como o Joomla funciona. Vai encontrar também os templates, as extensões, os complementos, os módulos. Tudo que você pode instalar no seu gerenciador de conteúdo, ou nesse caso no Joomla. E tem muita coisa grátis. E como o Joomla é antigo, já é velho aí no mercado. Tanto que ele já está na versão 3.9. Você encontra uma infinidade de coisas. O que você imaginar, você vai encontrar aqui na comunidade. Aqui no repositório oficial da comunidade. Ou também em outros locais. Porque tem empresas especializadas em produzir tanto temas, templates para o Joomla. Quanto plugins, ou complementos, ou módulos extras. Que ampliam todos os recursos do sistema. Inclusive lá na TM Forest, tem uma área só sobre o Joomla. Você vai encontrar temas, templates lá, bem legais. E alguns são até por preços bem atrativos. Não são absurdos de caro. É só dar uma olhadinha lá que você acha. No repositório oficial, você vai encontrar coisas para melhorar o layout do seu site. Você pode instalar uma extensão para ter um lightbox, um modal, ou aqueles pop-ups que aparecem na tela. Você tem como mudar o background da sua página. Ou deixar cada página com um background diferente. Você também tem a parte de analytics e SEO. Então ele já tem alguns complementos para você trabalhar o SEO. Para você trabalhar como o seu conteúdo vai aparecer no Google. Ele já tem isso pronto também. É só você entrar lá e configurar. Tem a parte do e-commerce, como eu falei. Então você tem aqui os gateways de pagamento. Você pode integrar a sua loja virtual feita no Joomla. Com o PayPal, PagSeguro, Mercado Pago. Ele tem já módulos também com as empresas brasileiras. Isso é muito legal. Você tem a parte de doações, a parte de downloads pagos. De repente você quer fazer um site para divulgar e-books ou produtos digitais. Você pode usar o Joomla para vender esses produtos digitais. Já integrado com os meios de pagamento. E só libera o download depois que o pagamento... Depois que o PayPal dá o ok do pagamento. Ou Mercado Pago, PagSeguro, enfim. Teve o ok lá do gateway de pagamento. Ele libera o download para você. Tudo isso automaticamente, porque já tem coisa pronta para esse tipo de coisa. Como eu falei, eles têm um roadmap que está bem legal para as próximas versões do Joomla. Então você vem aqui na parte de developers, dos desenvolvedores. E tem o roadmap. E olha só que bacana. Eles já estão planejando o lançamento da versão 4. Eles estão ali na 3.9. Mas já estão pensando no futuro. Nas próximas versões. E aqui você consegue ter uma ideia do que vai mudar no gerenciador de conteúdo. No que vai mudar no Joomla. Isso é excepcional. Porque você consegue ver que eles estão pensando lá para frente. Eles estão querendo melhorar o sistema. E por ser de código aberto, melhor ainda. Porque quando sair a versão nova, você já tem isso para download. Já pode testar. Já pode ver. Se atende às suas necessidades. E com isso, colocar o seu site no ar. Ou a sua loja virtual. Ou a sua rede social. Ou o seu fórum. Enfim. Com o Joomla, você faz qualquer site. Qualquer tipo de site. Inclusive, aplicações mais complexas. Tudo que você faz no WordPress, você faz no Joomla. Lógico que daí, se você nunca viu esse gerenciador de conteúdo. Você vai ter que parar. Estudar. Ver como ele funciona. Mas se você vier do WordPress. Você vai se assustar um pouco. Porque a hora que você instala o Joomla. E entra no painel administrativo. É muita informação. É um monte de coisa que você pode fazer. Só tenha em mente que a curva de aprendizado. É um pouquinho maior do que a no WordPress. Porque ele tem muito recurso. Então, aqui é legal que depois você veja o roadmap. Veja quando eles estão pensando em lançar a versão beta. A versão alpha. Inclusive, a beta é para sair em maio de 2020. Eu acho que não vai sair por causa dos problemas. Todos que a gente está enfrentando. Mas, pelo menos, você já tem aqui um roadmap. Uma agenda de lançamentos futuros do Joomla. Outra coisa bacana aqui. É que você encontra informações sobre o Joomla Framework. É aquele que vai usar o core. Que ele usa o core do gerenciador de conteúdo. Para você expandir ainda mais os seus recursos. E aí, você tem que manjar de PHP. Tem que manjar de SQL. De MySQL. Porque aí você precisa mesmo. Desenvolver tudo o que você está querendo. Ele não vai te dar tudo pronto. Você tem que ir lá e desenvolver. Mas, só deles já estarem pensando nisso. É legal porque o Drupal é um framework. Então, no Drupal você cria qualquer tipo de aplicação. No Joomla, você também pode. Então, é legal que você fique de olho nessa parte dos frameworks. E aqui, como eu falei. Você vai encontrar as últimas versões do gerenciador de conteúdo para download. Grátis. Você não precisa pagar nada. Para instalar, você precisa de um servidor que rode PHP e MySQL. Você consegue instalar em hospedagens compartilhadas. Consegue instalar em VPS, em dedicados. Em qualquer lugar. Inclusive, em localhost. Então, isso aqui foi só um overview do Joomla. Só para mostrar que ele ainda é relevante em 2020. Eu acho que ele tem muito para mostrar ainda para a comunidade de programadores do mundo. E agora, eu quero saber a sua opinião. Você já usou o Joomla? Você pretende usar o Joomla? Você conheceu ele agora? O que você achou? Deixa aí nos comentários. Vamos bater um papo sobre isso. E se esse gerenciador de conteúdo for interessante, deixa nos comentários também. Eu posso fazer uma nova série falando sobre ele e mostrando as novidades da versão 3.9.16, que é essa aqui. E eu posso também baixar a versão beta, alfa, que está para ser lançada as versões mais novas. E assim, a gente pode comparar. Ó, tem isso aqui já na versão que vai sair daqui X meses. Já tem mais isso. E assim, a gente troca uma ideia. E daí, juntos, a gente consegue criar um conteúdo interessante aqui no canal. Beleza? Então, é isso aí, Techers. Espero que vocês tenham curtido. E a gente se vê no próximo TechCast. Valeu! Tchau, tchau.